Hoje, vou mostrar para vocês como fazer esta linda coroa com fitas de cetim, meia pérolas e cristal com meia pérola. Nós vamos precisar como material para fazer as pétalas, nós vamos precisar de sete pedaços de 5,5 cm, que é um quadrado, que faz 5,5 cm de todos os lados, que é a branca. E treze pedaços, que são as azuis, que são todas do mesmo tamanho, são treze pedaços de 5 cm². Que a fita para azul é esta largura e a fita branca é um pouco mais grossa, que é 5,5 cm e 5,5 cm. Meia pérolas grandes, que é 8 mm. E cola especial para extrace e cola quente. E também a vela para fechar as pétalas, ficando assim. Olha, começando, nós pegamos a fita. Para medir, vocês vão pegar a fita. Começando, nós vamos precisar de pedaços assim, que vai ser para fazer esta parte. Para as medidas, você pega a fita e você vai formar um triângulo e esta vai ser a medida. Aí, cortamos. Olha, que vai ficar medida. Azul, do mesmo jeito. Nós pegamos a fita. Formo o triângulo e corto. Que fica sempre mais prático para não precisar estar medindo com a régua. Olha, fica assim. Agora, pegamos a vela. Vou queimar as pontas para não desfiar. Dá de duas. E agora, olha, eu dobro. Mais uma dobrada. Olhando que fique tudo certinho. Agora, a outra, eu dobro do mesmo jeito. A segunda dobrada. E agora, eu vou colocar no mesmo lado, em cima da outra. Fazendo atenção que fique tudo certo. Olha. E agora, dobramos. Dobramos. E vamos olhar se está tudo certinho. Você pode puxar um pouco com a pinça. Puxamos um pouco o azul. Ajeitamos o branco, que é para queimar e ficar bem colado. Agora, vamos começar a queimar, olha. Você coloca assim. E agora, vamos queimar. Como ela é um pouco grossa, fica assim, uma espessura grossa. Você queima bem. Para que queime bem. Aí, você vai à outra parte. Você vira. Ajeita direitinho o azul. E o branco. E agora, colocamos a pinça novamente. Apertamos e vamos queimar para colar bem. Passa o dedo com cuidado para não queimar. Olha, ficou bem colado o azul no branco. Vou dar mais uma queimadinha. Pronto, olha. Que fica assim. E agora, vamos lá. 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 E assim, vamos fazer todas as outras que é para dar uma finição. E assim, vamos lá. Ficando assim nossa linda. Ficando assim nossa linda coroa. Até a próxima!